E aí, gente! O pessoal de casa pediu tanto, né, Mara? E aí, meu povo! Vocês pediram bastante, assim, um especial de Natal, de final de ano, aí, pra amanhã é uma resenha e a gente tá gravando aqui, ó. Tamo aqui gravando pra vocês. Vai ter palhaçada, tá vendo, né, Jó? Palhaçada, né, Jó? Palhaçada. É, olha, olha. E aqui, ó, Zenito tá aqui. Vocês aguardem aí que vai ser bem legal. Bate o sino pequenino pra te alegrar É, mãe, é uma resenha que vai começar Bate o sino pequenino pra te alegrar É, mãe, é uma resenha que vai começar Hoje o episódio é especial de Natal Vai começar agora, aqui nesse canal Pra você sorrir, é pra te alegrar Mãe, é uma resenha, já pode começar Ai, ai, prontinho. A Bonifinatão já finalizada Menina, final de ano já, moleque O ano começou o dia desse O país já tá acabando Mas é, nem sei se foi um ano bom Se foi ruim Tem uns contratempos aí, né, umas pessoas Indesejáveis que apareceu Se não é o dia, fecha de final de ano Só não gosto que a pessoa tem que Interagir com todo mundo O povo passou o ano todinho Sem falar com a pessoa Deve a pessoa No final do ano é aquela falsidade, aquele negócio Olha, eu não vou ver essas coisas não Mas hoje, né, hoje é Natal Hoje a gente alivia tudo Deixou tudo pra lá Porque é o espírito natalino E é isso Mas amanhã eu cobro já Quem estiver me devendo Mas não, mas meu Deus É, doeu, doeu que sobe-se Oxi E se tivesse o que no cabelo? A mulher pintou meu cabelo E escovou, mas queimou com sua porra Tá doendo o casco da minha cabeça Tu sabe que final de ano Nessa tabuleireira demora que soa E quando demora, fere a cabeça da gente É, foi bom Olha, assim, o presente do teu amigo de secreto comprou Mulher comprou, eu tô doida pra saber Que eu tirei Começou, amanhã Amanhã parece que sente o cheiro da pessoa Sabe o que ela vai mandar Sabe o que ela vai mandar a gente comprar alguma coisa no mercado Eu não duvido nada Olha, assim, aí eu tô doidinha Amanhã já vou, peraí Não vou, peraí Calma, velho Calma, velho Porque é Natal hoje Que eu vou dar cabimento pra tu não Isso não tem que me respeitar, é todo dia do ano Tá bom, amanhã Você vai reclamando todo dia Amanhã, hoje é Natal Cadê o espírito, amanhã? Cadê o espírito? O espírito, você vai ver o espírito quando eu tirar do seu couro e vai vir cacete Amanhã, você me chamou pra que mesmo? Olha, fosse pro cabelo, fizer de cabelo? Sim, amanhã, amanhã você vai amar o meu cabelo Fizer de o que no cabelo? Amanhã você vai ver na hora Eu não vou, eu não vou dar spoilers Mas tu pintou, foi? Foi, pintei, esgoltei Seguiu Ah, amanhã, só na hora eu vou dizer não Mãe, você vai gostar, mas ficou lindo Não ficou o primário Vai gostar, você vai arrumar Assim eu confio em tu Tu é outra coiteira safrada Eu sou o que? Ela ajeitou até a caqueira dela E com o prato prendão e o secreto Comprei, amanhã, amanhã eu comprei Eu gastei um pouquinho a mais, viu, mãe? Porque a pessoa que eu tirei essa merece, mãe Sim, venha pra cá, com o seu nome merece Quem se lasca sou eu pra pagar E aí, a senhora me chamou pra quê, mãe? Pra quê? Eu quero resolver as coisas ainda Você vai pegar a listinha, tá ali em cima do balcão Começou E vai lá no mercado e comprar as coisas Pra começar a fazer as ceilhas Eu não vou não, viu, velho Eu tenho que colher a minha roupa amanhã Você tem que colher a minha roupa, né O dia todinho, né Pra o pão chegar só de dentro Só começarem a comer E eu lascando, fica cansada Porque todo ano é isso Todo ano eu fico o dia todo Todo ano eu desço a cozinha pra cima, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Quando chega o povo, o dinheiro é pra comer E se divertir E a macaca vem aqui cansada Passada Sem vontade nem de tomar um drink de porra nenhuma Fica, mas fala em comida Será que vai fazer aquele bolo de chocolate pra eu lhe ajudar? Vou falar Tu já tá querendo comer, né? Ai, a testa daqui é feita Olha, já tá imensa Vem, mãe A listinha tá lá, né No balcão, né? Tá, mas se calhar Tu não me estresse, não Me deixa na paz de Jesus Tu vai ficar aí, hein? E hoje eu quero ficar na paz de Jesus Não, eu vou Porque a tia tá muito estressada O Espírito Natal não chegou nela, não Estressada Claro que eu tô estressada Porque ninguém quer me ajudar Eu tenho que me lascar sozinho Eu tenho que ficar estressada mesmo Aí a pessoa ainda não tem direito Tem que reclamar Eu tenho que tirar a roupa Dar pro meu amigo secreto de presente Que ela tá precisando Eu gosto de comprar essas coisinhas Porque amanhã deixa mesmo eu gastar, entendeu? É, porque é Natal, mulher Mãe da gente nem liga Tia mesmo Tá nem aí pra gente Olha aí, tua roupa, me fala Menina, minha roupa vai ser um escândalo O vestido brilhoso Mara que cai Com o rabo de cavalo Eu quero te chamar o cabelo todo Rabo de cavalo E o teu, me conta, menina? Eu vi tu no bazar ali É benza Deus o nome do bazar E eu que você também comprou Sua melocinha, viu? Ah, meu amor Mas meu vestido Quando tu vê Tu vai ficar passada Vou mesmo, mulher Sei lá Olha, meu cabelo solto Eu já tô imaginando Meu cabelo solto Vai ficar lindo mesmo, o vestido Meu cabelo solto O vestidinho Manha Vai ficar passada E como será a roupa de tia, hein? Não sei, mãe Amanhã as palhaçadas também Será que tia vai usar aquelas cascas? Eu sei lá, mãe Aí pronto, minha filha Manhã, chegamos Olha, gente, eu sou esse daqui Porque a outra caixa era pesada Aí o menino ficou de fazer Sim, comprou tudo direitinho Tudo direitinho E o papel da notinha tá aí dentro E cadê o troco? Não, tem troco não, mãe Foi o que a senhora foi contado E quase que a senhora tá radivinha Não foi nem o certo Sim, tá tudo caro Eu tenho certeza que vocês ficam comprando besteira Com os truques Não precisam soltar E acho que esse panetone aí da senhora eu queria Foi caríssimo Foi vinte e pouco Mas não era meu Que dia de hoje A dia daí tem que comer do boi Do melhor mesmo Tem que gastar Tem mais alguma coisa a mãe pra fazer Mas não pode ir Tem, mas vão me ajudar a montar a senhora Eita, menina Eu lembrei agora, tia Vamos embora fazer a unha com Mariazinha ali Minha Agora Tu é muito cínico e estresse É verdade, tia Você é um cúmulo e preguiça Isso não pode ver trabalho no que ocorre Agora pra comer Tu vai fazer o que? Tu vai fazer o que? As unhas Vinícius deixou da sua Vinte Sim, vem a casa, senhor Sim, tá tranquilo assim Vai, vai não Olha, tu vai te embora Vai te embora Não tapia não Não atrapalha não Deus me livre Pra não ajudar, né? Vai ser anunciado e vai muita gente Eu volto pra ajudar Tchau, Stéphane Tchau Manha, manha Mas Vinícius é muito mentiroso É demais Deus me livre Ela vai pra trabalhar assim? Ela menina, ela vinha no caminho Marcando com alguém Você é homem Minícius, mãe É o robo É o robo Mas você Você vai me ajudar Porque ela não tem a obrigação Não que ela é minha sobrinha Mas você é minha filha Quem saiu daqui, não é você Vai dar certo Vai bater seus cunhão aí de manhã Vai dar certo Vai machucar o cunhão Tá, mãe? Vou lá dentro Assim ela separou as coisas Vai ficar Tá tudo separado Vai lá, forre a mesa Vai ajeitando as frutas As coisas que eu vou terminando aqui E ainda tem que me arrumar também Que eu também sou filha de Deus Eu também sou gente, né? E aí, mãe, ficou bonitinho Eu vou botar aqui as frutas Que tem que ter Eu gostei E aí, tá ficou linda a mesa da gente E aí, tem que mostrar a massa Que é o mais caro Eu não tirei nenhum adesivo Aqui é pra saber Que eu comprei no lugar bom, entendeu? Tá ótimo Ficou ótimo, não foi, mãe? Tá lindo Tá lindo Agora só as frutas de forma Vou deixar tudo lá no fogão mesmo Quem quiser vai lá E se serve Eu não vou estar servindo ninguém não Tá certo Já vai avisando pro seu povo Que você chamou E cada um vai Pega e faz seu pratinho Que eu vou estar vendo o rapariga Pra sempre pra baixo Servindo o seu ninguém Olha, posso me organizar? Vai que bom Vai que bom Porque arrumar Eu também vou achar Porque quando o povo chegar Eu tenho que estar linda Bem linda Tô sentindo Que dois mil e vinte vai ser Olha, tu vem mesmo, né? Tá bom É, eu já mandei o endereço É aquele mesmo Tá bom Tá bom Não deixa de vir não, viu? Vai ser tão importante A tua presença aqui Eu vou ficar tão feliz Tá certo Tá bom Tá bom Então eu te espero, viu? Até as oito Beijo Tudo pronto pra receber os meus convidados Agora é só esperar o povo chegar Tô de casa Chegou o primeiro Mas não é Eu chamei o homem pra essa festa Diga, moço O que é isso? Puxa, uma garrafa vazia Mostra que nem é posto de bebida O senhor ganhou pra bebida Vamos ver que eu vim passar o Natal com você E eu vim de longe aí Já vim bebendo Como é a história Vim passar o Natal comigo Vim começar o Natal Espera aí Eu tô lembrando do senhor Sou eu mesmo o que? Rodrigo Que conheci você através das redes sociais Não, meu senhor, não O Rodrigo Rodrigo é um rapaz novinho Saradinho, gostosinho Com a pele de bebê Mas aquela foto Sou eu mesmo Aquela foto Foi de 40 anos atrás 40 anos atrás? Aquela foto tem 60 anos Se fosse um homem Mas eu não acredito Eu não acredito Isso não, seus velhos O senhor ainda insiste mesmo O senhor não tem mais gole na cara Não, é Eu não já disse ao senhor Que eu não quero nada pro senhor O senhor vai fazer o que Aqui na minha casa Vim lá A minha família já vim por sono Não quero passar o Natal comigo Não posso passar a noite de Natal sozinho Por favor de Deus Passa a noite de Natal sozinho Ai mesmo Olha Pelo menos passar o Natal de família Olha, olha O senhor quase conseguiu me comover Mas menino Eu vou passar o Natal Eu nem conheci o senhor Tom Falava o seu pai Se quer dormir Vem com cinco Bora, bora Bora, bora Bora, bora Porque eu tô esperando Meus convidados chegarem No lugar do seu coração Parece que tem uma pedra Não, meu coração é óbvio Pô, faz o seguinte Você não é aquela pessoa Que falava comigo Na rede social Ah, meu filho Na rede social Que o senhor era outra pessoa, né? Olha, faz o seguinte Tom Leve essa frutinha Um abacaxezinho Você já faz uma bateria Toma essa maçã Pro senhor ir comendo Viu? Feliz Natal Tchau Feliz Natal Será? Vai vir orar Mas meninos Mas meu Deus do céu Cada um é uma residência E povo, viu? Sei não Não tem nada não Essa tristeza Pensa que vai ser fácil Livrar de mim Não tem nada não Eu pego ela Vou mostrar Não tem nada não Ai, gente Feliz Natal Do Insta E aí Olha pra ela Ai, tia Já chegou nos stories Como foi Menina Ai, tá tudo Parece que não está muito curto não, moçinha Tá não, tia Porque eu sou bem ajustada Aí, pronto Agora é bom que não paga nadinha a sua cintura Não, não, não A senhora está linda, tia Olha, você é assim o que pra gente? Não, não Isso é pra depois O que é isso? Deixa eu ver Eita, tia Vamos pagar essa vasilha vazia, Stephanie É pra depois Que isso é pra alguma conferência É pra casa Vai pra equipe Isso é o que? Tá bom, é pra levar Eu não sei o que, tia Não sei o que, tia Não sei o que, não é pra agora Não sei o que, tia Não sei o que, não é pra agora, não Isso é só pra meia, meia-noite Ai, tia Viu? Não vem lá, só os parás Com a sua cavaleza Com a sua cachorrada pra cá, não Tia, cadê, velho, tia? Tá lá, meu parceiro Mas faz meia hora Isso é que me xinga Que tanto ela faz Que já está com o cabelo pronto Não sai de campo Ô, velho Vai, vai, vai 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 Cuidado com as conversinhas aí Vem que eu estou ligada nas duas Tá, tá Agora eu não paro na missa Ho, ho, ho Feliz Natal Mas que barbota é essa? Sou eu, meu amor Rotei de novo É o que, menino? Não fui passar o Natal com vocês Meu Deus do céu O senhor está se vestindo Vem aqui Que roupa de papai Agora eu lascou Papai Então é o travesti Mas menino O senhor não tem vergonha A sua cara não É o seu de novo Por aqui Tenha, tenha, tenha Tenha vergonha Na sua idade Sem passar por um negócio desse O senhor arrumou essa roupa Olha o seu roubo Do varal de alguém Foi Eu estou sofrendo Não estou abandonado Pela família Por todo mundo Tá sofrendo Mas não chore não Que o senhor já não é bonito O senhor chora Aí lascou Meu filho Não adianta não O senhor não Com essas conversas O senhor já passou o ano Todo dia querendo me enrolar Eu não sou otária Não, meu irmão Entendeu? Tome Baixa o pano no pirulito E desapareça Se o senhor não quiser Que eu jogue essa senha Toda é na sua cara Parece que no lugar Do seu coração Tem um parabéns No lugar do meu coração Eu tenho um É, deixa eu falar Deixa eu falar Pra eu não pecar Que eu já ia matar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus do céu Que coisa pôde Que coisa pôde Papai Noel drag queen Mãe, minha Estefane Estefane Estou com medo Manhã vai reclamar Vai não, minha Vai ser uma surpresa de Natal Tia vai amar Eu vou dizer Ela que é culpa A tua das palhaçadas Mãe, menina E tu que não quer mostrar O cabelo a ela E tua roupa Sim, mas vamos Eu acho que ela vai Ela já está ali Bora Vem, vem Ela está bebendo já Não vai nem ver Estefane Eu estou com medo Tia Tia Uma surpresa de Betty Para a senhora Deixa eu ver Que palhaçada é essa Betty, tudo de feira Agora, hein E aí Natal É para ação de Cristo, não É para mostrar É para esconder assim Manhã O que eu estou De roupa e cabelo novo Aí eu estou assim Fazendo uma surpresa Entendeu? Eu estou por vista Eu já conheço tudo Esse daqui Mas ela está preparada Manhã Ai, meu Deus do céu Fica de costas De costas Fica de costas Manhã Que eu vou tirar A sala Quando eu vejo Ela vai ser pronta Vem, teu É para a sala Foi, Betty Espera aí, espera aí Fica aí Tia Não quer a mão Vem, sim Olha, essa É cheia de prezentadas Eu acho que ela vai gostar Espera aí Vai, que de beleza Um Dois Três Vira, tia Vira, tia Gostou, maninha Ô, minha filha Oi Que palhaçada é essa, Betty Mas a senhora não gostou Não Tu parece o despeito da árvore, Betty Vai me estudar de árvore de Natal Besteira, maninha E esse cabelo A senhora parece que não gostou A senhora do Castel agora é Eduarda Alves A senhora gostou ou não, maninha? Você é linda, meu amor Obrigada, mãe Feliz Natal Passe, ó Vira, maninha Vem, vem Vem, venda Se cadê, né, maninha? Aqui, aqui, ó Vai Já pode comer, maninha Já pode comer, maninha Mas depois vai tirar isso, ator, né? É, depois eu tiro, maninha já pode comer Nada de comer Eu tô com fome Me dê a uva Eu tô com fome Não é Minha avó, ela só te come de meia-noite Maninha, aí eu vou ficar até meia-noite com fome Até meia-noite esperando E o povo nem todo mundo chegou Sua avó da sua avó chegar Ainda que ela vai vir Mãinha Sua avó vem quando ela chegar Só um pouco Como ela é uma pessoa de idade Aí eu vou ver se eu libero alguma coisa Mãe, não, eu tô com fome Isso é isso, cara, mãe E a gente vai beber o que, hein, Tiago? Vocês, suco, que eu fiz Oxi, suco A gente tem que beber champanho Não tem que beber champanho Que nem é Réveillon, não é Natal Bora, mãe Eu vou tomar um vilzinho Eu e mãe vou tomar um vilzinho Eu tô preso Vamos lá pra fora ver o menino Daqui a pouco a mãe chega aí Ela já mandou mensagem Dizendo que tá perto Amanhã, deixa eu comer, tô com fome Daqui a pouco Menino, tu é cheio de homem, né, menino? Beti, tá tomando o que, Beti? É suco de goiaba Suco de goiaba, tem certeza? É, suco Deixa eu ver Depois eu mostro Deixa eu ver Aí a senhora não confia mais em mim, né? Não, e eu nunca confio em você Deixa eu ver Já, já, mãe Deixa tuas coisas Beti Ô, mania Me dê É suco Quer que eu jogue isso aqui tudo na tua cara? Menina, é só um pouco? Tu quer que eu jogue tudo na tua cara? Foi Estef, mãe, mãe Que botou, me dê Fui eu não E a Estef É do Porto Viu? É viu, tia? Viu Eu vi uma garrafa de fonte a uva na geladeira Menina É, mãe Isso aqui é fonte a uva Viu, você deixa o seu tapete Isso aqui é cênico Menina Para que isso aqui é uma série Como é que não quer que o Netflix se contratem? As aquelas que foram de casa passando com o vinho É vinho É nada Você vai beber só este copo, viu? Porque De fonte a uva O vó, chega que hora, maninha? Só esperando só ela chegar Ela vai chegar agora, ué Acabando de me mandar mensagem O vó chegou O vó chegou Também essa velha Não entendi Não dá nada Posso ver se eu joguei O vó é joguei O vó é joguei Chegou, mortícia, rata Cheguei Oi, vó Oi, mãe O vó é joguei Mãe, as elas estão bonitas Menina Menina, menina Mas eu não esqueci Que a última vez que eu vi na sua casa Você me expulsou daqui, não Quem fica louco, a senhora? Minha senhora Ah, os caroas, né? Mas a água se passaram É meu povo Tudo bom, vó Mas cadê a minha mãe? Jesus, não me deu conta Tudo bem, sua avó? Tudo bom Feliz Natal, viu, vó? A senhora continua fede Vó, ela parece que eu desfeite sua avó, viu? É, mas ela é assim Não, isso é coisa de criança Mas ela quer beber alguma coisa agora Não, não tem cachaça A senhora não bebe cachaça A senhora vai tomar um suquinho de goiapa Cerveja Vá, Bec, buscar um suquinho de goiapa pra sua avó Peraí, peraí Ai, deixa eu perguntar uma coisa, vó A senhora quer que eu minta ou quer que eu seja sincera? Seja sincera A senhora é muito feia Para, velho Para buscar o suquinho de goiapa pra sua avó Vai amorticiado, homem, está linda, viu, irmão? Obrigado Bota o cabelo, está tão seio que me deu sede Vou pegar um copo d'água pra mim, irmão A senhora é cheia de pares A senhora é que vai gastar E olha que você pegava todos os machos aqui, né? Menina, cadê o espírito de Natal de vocês? Minha mãe dizendo que nunca bateu não, gente. Mãe tava na rede de gai de goiabeira. Ó, ó, empreendedor. Esse aqui, ó, um copinho de vinho pra senhora. E esse aqui pra senhora, viu? Esse aqui é pra você botar sua chapa, sua santaquizinha. Ô, tia! Isso aqui, ó, chegou. Eu ia ser palhaça, era ser palhaça. Ô, tia! Ô, só que a senhora não chegou, tia. Não tava a hora de fazer o Homem de Secreto, não. Entra aí, vamos conversar com o Homem de Secreto. Peraí! Suérez vai vir, não, tia? Suérez vem pra lá, tu não sabe que o Homem de Secreto vem, hein? Ah, tá. Vai conversar com o Homem de Secreto? Já vai conversar. Mas não pode não, tá faltando uma pessoa ainda. Tá faltando o quê? Tá faltando uma pessoa. Chegou o pai! Pai! Meu pai! Pai! Tu tá fazendo o quê aqui, Roberto? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal de quê, pai? Eu quero nada teu. Eu só entendo que eu não quero nada teu, Roberto. Eu quero que tu desapareça da minha vida e tu insiste em aparecer. Amanhã, pelo amor de Deus, né, amanhã? Espeito do Natal? Cadê o Espeito do Natal da senhora amanhã? Saúde, tia! Venha, pai, se junto com a gente na mesa, pá! Bom, vou dar essa colégio de sábio, que é Natal e querendo não tu é o pai dela mesmo, né? Não, minha filha. E bora, peça a cadeira aí e puxa pra cá. Olha, eu acho que a gente... É o que tu quer demais? Não vai dar nada pra ti, não, é? Ah, sim, o vinho, né, papai? Peraí. Oxe, quem tomou minha vinho toda? Que eu não bebi essa taça de vinho. Eu nem vi. Eu não vim, não, viu? Vete, velho. Tome, leve minha taça isso também. Oxe, peraí. Ô, Betinha, minha filha. Vai, dê uma pingazinha, papai, não. É aqui, pai, um vinhozinho. É o de pinga, não. Que aqui é Natal, é vinho. Hoje tem que fazer a linha fino. Isso é o que, amanhã, que eu dei pra ele? Foi o que, amanhã? Não é Guaraná, não é aqui? É, não. É, Guaraná aqui, ó. Fanta uva. Betinha! Amanhã tu tá piando. Bota aqui! O vinho de tia, o vinho de tia. Vamos, vamos. Isso é porque eu comprei no garrafão de 5 litros, aí eu botei aí pra gerar, na geladeira. Vamos, que eu quero começar meio que secré, porque eu já tô doida pra comer. Vamos, vamos, vamos. Vai embora. Agora o seu pai nem vai participar, né? Peraí, os copos de rodinho do cheio. Sabe, minha avó é minha doida, sei. Olha, teu pai nem vai participar do amigo secreto. Vai sim que eu botei o nome dele na lista. Já tirou, já tá tudo desatento. Tô botando mais, tia, não tá vendo o nome. Escuta que foi se vocês tramaram tudo pelas minhas próprias... Ah, amanhã a senhora não tem embaçado, entendeu? Aí eu botei o nome de pai, ó. Mas vamos começar. Depois, eu começo com a senhora depois. Tá certo. Isso aqui é a minha mesa? Tá certo. Vamos começar, vamos começar. Quem começa? Vó, a senhora tá viva, vó? Eu tô com toda. Eu acho que vó já tá meia bêva, viu? Eu começo. A senhora começa, então vai. Porque eu sou a dona da casa, né, meu irmão? Então vai, então vai. Mãe, ó, eu tirei a senhora. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Diz de novo que a senhora tirou e aproximou da cara de vó aqui, vai. Mãe, eu tirei a senhora. Peraí, ela fica mais bonita, né? Oi, mãe, mas é uma coisa que mete esse olho. Pensa o olho, Stephanie. Tá, tá fechado. Pensa o olho. Olha, mãe. Negócio que a senhora gosta muito, mas não abre não, viu? A senhora tá me dando uns comichinhos. Não abre não, não abre não. Faz as crianças. Pelo menos olhar. Não, a senhora só pega assim, tá vendo como é? É daquele que a senhora queria, que a senhora viu na cidade. Tem a cabeçuda, né? É, é, é. Tá bom, mãe. Vota, não tem o que, vota. Vibrador. 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 É o que, vó? Vibrador, né? Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Quase eu tô segurando. Isso é pra matar a minha solidão, meu filho. Tá, pô, pô. Não posso tentar em detalhes, não. Ô, mãe, o que é vibrador, mãe? Nada, aquele telefone. Vibrador. É um negócio assim que parece linda. Vibrador. Vibrador. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Mãe, fala como se eu não soubesse. É a caixa, é a caixa. Ih, não. Eu tô no trânsito. Eu vi o negócio. Eu vi, eu vi. Menina, o vibrador é um arroz. Mas eu sei. Mas eu sei. Bora, 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 bora. Vai, mãe. Agora é a senhora. Pô, mãe, fale pra um pouquinho da pessoa, né, cara? Eu tirei uma pessoa assim que é muito discreta. Hum. Não gosta de se exibir nadinha. Não sei. Não foi eu. Acho que é a tua. Foi eu. Eu tirei a minha neta. Olha a minha neta. Olha a minha neta. Você diz que tu é discreta, pô. Discreta, pô. Tu ganha o quê, Beti? Tu tá comendo o quê? É tudo. Você é de meia-noite. Não é pra comer agora, não. É só de meia-noite. Minha manhã, eu comprei um presente tão caro. É o que o vô me deu, mas não sabe o mesmo. E ainda é de homem, mãe. Eu sou moleque. Beti, deixa eu ver com a fé aqui. Coisa de... Olha a minha neta. A pessoa não reclama, não. Respeita isso. Você gostou do presente? Eu gostei, vó. Pela sua cara, eu tô vendo que você não gostou, não. Não dá pra escolher. Por causa disso, eu trouxe dois presentes pra você. Acertei mais um. Mais um. Todo mundo pra você. Pra você mudar a foto e votar. Que lindo. Obrigado, vó. Beti. Bota uma foto da sua vó e do seu pai, viu? Vou botar uma foto... Vai nada de botar uma foto do seu pai nenhuma. Vai botar uma foto minha com ela, que foi eu que criei ela a minha vida toda. Tia, tá bom, tia. Mas não vou continuar, tia. Quem é tu agora, Beti? Eu vou dizer, mas eu vou botar uma foto de vó aqui, ó. Aqui assim. Vai contar o amor de sol também. Agora sou eu. Agora sou eu. Agora sou eu. Vamos lá. O meu amigo secreto. O meu amigo secreto. Entendeu? Eu acho que foi o que ela disse que eu comprou um negócio caro. Olha, meu amigo secreto é uma pessoa que eu amo, assim, de coração. Na verdade, eu não tenho muito tempo, assim, pra passar junto, mas é o meu pai. O mais caro, viu? Mais caro, viu? Peraí, jovó, rapidinho. O mais caro, viu, pai? Meu crédito. Meu crédito. Meu preسente é você. Pode eu olhar a minha avança de você pra eu. Vou dar parte dele pra você. Eita, Tia. É o que, Mili? Ele já começou, Tia. Ele só joga barrel e puto diesen parchem. Com o meu dinheiro... Quatrocentos reais! Se eu gostou, pai, não. É por isso que pai não tinha nada. Tchau, 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 tchau. A banha não dá uma coisa que pai, mas é que esse presente não? Vai, não. Vai, não. Porque eu tô precisando... Eu quero saber de Natal. Eu tô precisando de um sofá, isso é tempo, entendeu? Ela comprou com o meu dinheiro. Então não pague, não. Não, não faça não. Minha filha, quando eu recebi minha aposentadoria, eu lhe dou dinheiro de pagar. O sol é meu. Ele não ganhou. Ele não ganhou, você não ganhou, lindo. Você não ganhou porque você acabou de me dar. Você não sabe, né? Você nunca me deu nada mesmo. Calma, vamos continuar, amigo. Será que ela tá bagunça? Não é ideal. É uma pessoa que você sabe que já me arretei. Calma, tia. Calma, beba, beba. Uma pessoa especial. Quem é aqui? Sou eu, é. Primeiro eu trouxe aqui para ela. Eita, menininha. Olha a patião, olha a patião. Olha a patião, olha a patião. Olha a patião, olha a patião. Será que aí vai dar o cunhão de mãe? Para com isso. Tem espaço, minha filha. Dá para esticar muito. Olha aí o circuito de ventilação, ei. Olha aí. Olha, olha, olha. Ei, do céu, no brininho. Ei, pelo amor de Deus, mano. Tá bom, obrigada. Vou ficar com o som e com esse daqui também. Sim, acabou o amigo secreto. Tá na hora da gente comer, não tá não, tia? Nada de comer, minha gente. Não, mãe, sem comer, mãe. Nada de comer. Agora a gente só come de meia-noite. Meia-noite? Entendi. Eu em pé que ainda vou entrar com o Maurício dançada. Só o brinco, só de meia-noite. A pessoa tem que ficar o tempo todo só tomando ricos. Eu vi no interior da casa, viu? E a só tá com a cara de fome mesmo. Não quero saber que eu passei o dia todo na cozinha me machucando sozinha, ninguém tava aqui me ajudando. Olha, vai ter noqueiro de comida, hein? Só de meia-noite. Um bocado de coisa. Opa! Um bocado de coisa. Quem souber, morre, tio. Ai, dez pra meia-noite. Menina, que família bunda e sábio eu tenho. Deus, menino, dá nem lugar de fazer nada num jeito desse. E todo mundo já tá aí. Acabaram com tudo já. Acabaram com tudo, amor. O que é que tu tá fazendo aqui ainda, Roberto? Acabou o Natal, Roberto. Pode ir embora. Ou minha flor. Já tô bebendo. Bora. Esse ride aí tu vai me dar ou não vai? É o quê? Esse ride aí tu vai me dar ou não vai? Para, Roberto, as tuas coisas. Vai, rapaz. Vai, vai, vai. Bora brindar aqui, Natal. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora, 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 bora. Bora sintonizar. Segura aqui. Deixa eu pegar aqui o negócio. Pega. Ai, peraí, cadê o rádio? Não sei. Tá tão gostoso. Tu quer o rádio, é? Bora lá no quarto que eu vou resolver se eu dou ou não vou. Pega. 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 Que neste Natal e em todos os dias do próximo ano, que possamos fazer de Jesus o nosso grande e melhor amigo. Pois ele é a verdadeira razão do Natal e o motivo para toda a nossa existência. Um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, paz, felicidade e muita amizade. É o que desejam todos que fazem a equipe de manhã é uma resenha. Então você fica ligado que ano que vem tem temporada nova, viu? Feliz Natal!